Olá, começa agora o Igreja em Saída. Começamos mais uma semana com notícias e informações. Vamos juntos saber o que acontece na Igreja do Brasil com a participação de nossos amigos e parceiros comunicadores. Aqui você já sabe, todo mundo sempre fica bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil afora. O setor campanhas da CNBB realizou entre a última quinta-feira e ontem o Seminário Nacional das Campanhas, reunindo mais de 100 representantes de diversas localidades do país. Foram convidados a participar membros dos regionais da CNBB, das comissões e de organismos e movimentos da Igreja, inclusive comunicadores e representantes da Pastoral da Comunicação no Brasil, de canais de televisão católicas e da Cignes Brasil. A Rafaela Lourenço, da TV Aparecida, nos enviou essas fotos que você pode conferir aí na tela nos quatro dias dentro da programação, foram oferecidas reflexões por especialistas sobre o que é a campanha, as campanhas na Igreja do Brasil, os Fundos Nacional e Diocesano de Solidariedade e a Campanha da Fraternidade de 2024. O evento aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou recentemente uma nota sobre a ação que pleteia a possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana. No texto, os bispos reafirmam o posicionamento contrário. O secretário-geral, Dom Ricardo Roeperis, gravou um vídeo sobre o assunto. Vamos ver um trecho. Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal, que pleiteia a possibilidade de aborto legal até a 12ª semana de gestação, reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou como um direito. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito de escolha sobre a vida dos outros. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má, do ponto de vista moral, e nunca pode ser lícita nem como fim nem como meio para um fim bom. Como já nos manifestamos em 2017, por meio da nota Pela Vida contra o Aborto, reiteramos a nossa posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde sua concepção até a morte natural. Entendemos que os pedidos da DPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois atropelando o Congresso Nacional exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar, diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Pois se até hoje o aborto não foi aprovado, como querem os autores da DPF, não é por omissão do Parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De qualquer forma, jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, ajude-nos na missão de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de toda a humanidade. Uma reflexão sobre a boa leitura e a interpretação da palavra para compreender melhor os textos bíblicos. Veja a reflexão dos nossos amigos do Observatório da Comunicação Católica. Bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui de novo. Eu queria falar um pouco hoje de uma coisa que é muito importante para o momento mais importante, desculpem a redundância, da nossa fé católica, que é a Eucaristia. Nós temos sempre, na celebração eucarística, uma leitura. E muitas vezes, nós, leigos, temos dificuldade em seguir uma certa entonação e até a pontuação. A gente vê que hoje, até pelos meios virtuais, nós escrevemos de uma outra forma. Muitas vezes, sem pontuação, inclusive. E isso vai se refletir depois na leitura. Muitas vezes, as vírgulas são ultrapassadas, os pontos finais, inclusive, não têm a devida pausa. E isso vai prejudicar bastante a compreensão. Se nós não temos uma boa leitura, dificilmente teremos uma boa compreensão do texto. E temos textos lindíssimos. Eu, pessoalmente, tenho uma preferência muito grande pelo profeta Isaías, mas os outros profetas são maravilhosos também. Os livros, o livro dos números, etc. E isso é muito importante. Inclusive, porque isso nos aproxima dos nossos irmãos das outras tradições abrahâmicas, os judeus e os muçulmanos. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E fica aqui uma sugestão. Quem sabe a gente ter oficinas de leitura, abertas a pessoas de outras religiões, inclusive, porque a leitura é importante para qualquer espiritualidade. Quem sabe a gente pode conversar com o nosso pároco, o bispo, se for o caso, e a gente ter oficinas de leitura. Para lermos textos religiosos, de espiritualidade, mas também outros textos. É muito importante para a cidadania que a gente possa ter uma boa leitura. Quem lê bem, vai interpretar bem. E assim vai ser um melhor católico, um melhor cristão, mas também um melhor, uma melhor cidadã. Muito obrigado. Um abraço a todas e a todos. Excelente reflexão aí sobre a comunicação e a interpretação da palavra. Fica aí a dica para as paróquias e comunidades de todo o país. E falando em paróquias e comunidades, você quer que a sua localização aí, a sua paróquia, o seu território, seja notícia em nosso programa? Escreve para a gente, igrejaemsaida.org.br. E hoje, a gente vai ficando por aqui. Foi uma alegria estar mais uma vez com você. E amanhã, você já sabe, temos mais um encontro marcado e eu espero por você. Tchau, tchau.